Governador entrega a Alerj projeto de lei orgânica da Polícia Civil. Comissões querem ouvir demandas da população dos municípios, incluídos na concessão do Bloco 3 da CEDAI. E o Estado vai ter um programa de combate à violência e discriminação à população LGBTI. O Jornal da Alerj está começando agora. Boa noite. O governador Cláudio Castro esteve na Alerj nesta quinta-feira para entregar duas mensagens. O projeto que trata da lei orgânica da Polícia Civil e o que cria o sistema de proteção social de policiais e bombeiros militares. Cláudio Castro chegou acompanhado dos secretários de Polícia Civil, Alain Tornovski, da Polícia Militar, Luiz Henrique Marinho Pires e da Defesa Civil, Leandro Sampaio Monteiro. O governador pediu ao plenário a aprovação dos dois textos que, segundo ele, trazem melhorias para as corporações. O presidente da Alerj, deputado André Siciliano, prometeu publicar as duas mensagens no Diário Oficial ainda nesta quinta-feira. É muito importante, um, para o policial, segundo a instituição Polícia Civil, uma instituição bicentenária que até hoje não tinha a sua lei orgânica e com certeza vai fazer com que o policial saiba melhor o que pode e o que não pode fazer e que nós também saibamos o que a gente pode ou não pode cobrar da polícia. A lei de proteção social é uma lei que teve uma lei votada na federal e que a gente tinha que fazer ela para adequar, senão a perda das polícias aqui ia ser uma perda enorme. Todos os estados estão votando essa lei de proteção social. Ela vai fazer, por exemplo, que a gente não perca, no fim do ano, mais de 5 mil policiais. A Polícia Civil vai lançar um programa para ajudar na localização de crianças desaparecidas. O Alerta Pri, uma lei do deputado Alexandre Kinnoploch, aprovada pela Alerje, vai repassar informações e fotos aos usuários da rede de telefonia móvel. O anúncio foi feito durante a audiência pública da CPI das Crianças Desaparecidas. Participam da CPI, Defensoria Pública, Ministério Público, a Fundação da Infância e Adolescência, as Secretarias de Assistência à Vítima, Assistência Social, Conselhos Tutelares e as Famílias das Vítimas. Ao longo de cinco meses, foi desenvolvido um trabalho conjunto com as operadoras de celular e da Polícia Civil para se criar um meio de ajudar a encontrar as crianças. Os testes vão acontecer nos próximos seis dias, para que a partir de 3 de dezembro, o primeiro disparo de SMS seja feito. A gente integrou com a OAB, integramos com a Defensoria Pública, então hoje a OAB já consegue peticionar no nosso sistema. vem criando uma série de aplicativos, de reuniões, para que a gente conseguisse manter a segurança dos nossos dados. A gente tem um banco de dados hoje que remonta de 21 anos. São 21 anos de existência o nosso banco de dados. Então, é uma série de fatores que estão nesse meio, que, de certa forma, a gente tem que avaliar no desenvolvimento de um sistema tão importante quanto esse do alerta PRI. O presidente da CPI espera que o Congresso Nacional abrace a ideia tecnológica e inovadora do Rio para expandir para todo o Brasil a busca por crianças desaparecidas. O projeto foi inspirado no alerta AMBER, que já funciona nos Estados Unidos. O alerta AMBER americano hoje já está em 136 países, onde, lá nos Estados Unidos, quando uma criança desaparece, de imediato, comunicado às autoridades policiais, é disparado um alerta em todos os celulares do Estado, dizendo que aquela criança X, com a idade Y, foi vista no último local tal, e a foto da criança. Aqui vai ser muito similar, a diferença que será por SMS, e a foto da criança virá por um link da Polícia Civil, São mais de 4 milhões de aparelhos recebendo SMS, e é muito simples, basta a pessoa receber e olhar para o lado. Muitas vezes as crianças estão próximas de alguém, as duas horas iniciais são as mais importantes. Em todo lugar do mundo que aderiu ao alerta AMBER, são projetos nacionais. Então é importante que o Congresso utilize o Rio como piloto, que com certeza será um sucesso, e implemente em todo o Brasil. A comissão que apura possíveis irregularidades na liquidação de empresas públicas, fez mais uma audiência para ouvir depoimentos de quem está à frente dos processos. Foi a quarta audiência pública para apurar possíveis irregularidades, na CTC, Companhia Fluminense de Securitização, Flumitrens e Metrô. Essas duas últimas empresas foram assumidas pela Central Logística e Rio Trilhos. O primeiro a ser ouvido pela presidente da comissão foi Leandro Nazário, liquidante da CTC e da Companhia Fluminense de Securitização. O que mais chamou a atenção da deputada Adriana Baltazar foi a informação de que seis imóveis da CTC com dívidas de mais de 16 milhões de reais estão ocupados por outras empresas que não pagam aluguel e nem IPTU. No mínimo, o gasto desses imóveis, o IPTU, a taxa, o Estado vai pagar uma coisa que ele tem que cobrar? Quer dizer, mais dinheiro do Estado que vai ser dado para uma coisa que ele deveria estar cobrando. O segundo a ser ouvido foi o diretor de Finanças da Central Logística, Leandro Barros, que pouco acrescentou aos trabalhos da comissão. Ele não confirmou que há uma despesa anual de 450 mil reais do Estado com oito funcionários herdados da liquidação. Ele está tratando de uma folha de pagamento de oito funcionários. Então, o que no mínimo a gente precisava saber? Quanto que essa folha está custando? E essa informação a gente não teve. Agora a gente está meio que fazendo uma ponte, levantando, como eu falei ali na reunião, chacoalhar esse assunto. As comissões de saneamento ambiental e de governança da região metropolitana querem se reunir com prefeitos dos 21 municípios do Rio, que integram o Bloco 3 da CEDAI, para entender se o documento elaborado para o leilão está de acordo com os interesses dos moradores da região. A informação foi confirmada durante a audiência pública conjunta nesta quinta. O edital da nova concessão do Bloco 3 prevê um investimento de 3 bilhões e 500 milhões de reais para os próximos 11 anos, sendo 1 bilhão dedicado à Zona Oeste do Rio, o que representaria 350 milhões por ano para a região que atende quase 2 mil pessoas. Para o deputado Luiz Paulo, um dos principais entraves da concessão está na falta de capacidade da agência que regula o setor, a Agenersa, em fiscalizar. Quem regula todos esses contratos de concessão é a agência reguladora, a Agenersa. E não tomou nenhuma providência em relação à Agenersa, porque o concurso público ainda não foi feito para equipar a Agenersa com quadros qualificados e concursados. Não mudou a legislação para a escolha dos conselheiros, apesar de ter uma lei que caiu na justiça produzida pelo parlamento, que acaba com as indicações políticas. Então, você vai cometer contratos de concessões com uma agência absolutamente desequipada para tal. Durante o encontro, o representante da Casa Civil disse que o contrato de concessão, incluindo todos os blocos, especifica um valor de 2 bilhões e 900 milhões de reais em 9 anos em obras de infraestrutura, para reduzir a carga de poluentes na Baía de Guanabara e na Bacia do Rio Guandu, e garantiu ainda que os trabalhadores da CEDAI não serão prejudicados. Após reuniões com a CEDAI, após reuniões que aconteceram na Casa Civil com os presidentes dos sindicatos, que defenderam de maneira efusiva, firme, visda essa questão, foi que foi pensado e inserido dentro do processo, em contrato, o processo de outplacement, no qual a CEDAI é obrigada a fazer todo um histórico dos últimos três anos de todos os funcionários que ela tem, desempregados que ela tem, daquela região onde havia concessão, ou de todos eles, e a empresa concessionária, ela tem de buscar dentro desse banco os funcionários para fazer o seu quadro. Para o promotor de justiça, Alexandre Mota, o novo contrato de concessão não deixa claro os planos de investimentos dos municípios que serão atendidos pelo Bloco 3 da CEDAI. A Lei nº 11.445 da Política Nacional de Saneamento, ela diz que o plano de investimento da concessionária observará os planos municipais de saneamento. E no nosso caso, na região metropolitana, assim como nesses municípios, fora da região metropolitana que fazem parte do Bloco 3, a gente não tem uma definição muito clara de diretrizes das áreas que serão prioritárias. Então, até diante de nossos questionamentos em uma audiência pública desse Bloco 3, sobre o grau de vinculação do planejamento dos planos municipais de saneamento, sejam eles locais ou metropolitanos, à luz das concessões, a resposta foi que eles são nortes, são referências, a gente quis trazer hoje essa importante reflexão do grau de vinculação que a lei impõe. Então, deve haver sim uma observância obrigatória, não no detalhe, mas numa escala que a gente gostaria que ficasse claro já pelos representantes desse processo de concessão. A deputada Lucinha, presidente da comissão, quer se reunir com prefeitos dos 21 municípios que fazem parte do Bloco 3 da CEDAI para entender se o edital está de acordo com as necessidades da população. Tem municípios que sequer têm rede de tratamento de esgoto. Então, o investimento em cada município é diferenciado. Então, nós queremos saber o que está dentro do Bloco 3 para cada município. Foi muito falado aqui a questão das metas. Se não estabelecer as metas, se não cumprir as metas, não vai ter investimento. Olha, para se cumprir as metas, você tem que ter primeiro o quê? Um planejamento, um projeto da área de cada município desse, aonde o problema é mais grave em relação à questão da universalização da água e também da questão da rede coleta de esgoto. Me parece que, por prudência e considerando o retrospecto muito negativo do Rio de Janeiro em processo de privatização nas mais diferentes áreas, eu acho que nunca é demais prudência e canja de galinha. Por isso, eu sou contra a privatização da CEDAI e, nesse caso, em relação ao Bloco 3, acho que o edital não está maduro para ser objeto de um certame no dia 29. É o nosso apelo. E, ao mesmo tempo, voltar à carga aqui na Assembleia. O tema da CEDAI é um dos temas de mais elevado interesse público no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro merece ser objeto de uma CPI. Nós vamos lutar por isso novamente. O Rio de Janeiro vai ter um programa de combate à violência e discriminação à população LGBTI. O veto à proposta do deputado Carlos Mink foi derrubado pelo plenário. Acompanhe as votações com a repórter Fernanda Nogueira. Na ordem do dia, foi analisada a proposta que altera a lei que estabelece sanções ao descumprimento da ordem de prioridade do Plano Nacional de Imunização contra a Covid-19. O projeto da deputada Dani Monteiro inclui no texto pessoas que forem flagradas fraudando a vacinação ou que portarem comprovante de vacinação falso. Agentes públicos que forem flagrados facilitando ou acobertando os atos também serão punidos. O projeto recebeu cinco emendas e retorna para análise das comissões. Esse comprovante ser fraudado para acessar os lugares é um desrespeito com a sociedade como um todo e um crime. Num contexto de pandemia, pensando nas mais de 600 mil vidas que perdemos, precisamos e devemos nos vacinar. Fora, o dar comprovante é um absurdo, é inadmissível e a multa é justamente parte de um alerta para que isso não seja feito. Analisado também o projeto que garante isenção de taxas de cartório e de registros para compradores de imóveis da Companhia Estadual de Habitação e da Companhia Habitacional de Volta Redonda financiados pelo Sistema Financeiro de Habitação. A medida só será possível se os compradores apresentarem títulos em cartório para o registro da escritura. O projeto dos deputados Doutor Deodalto e Noel de Carvalho foi aprovado e retorna a pauta para a segunda discussão. Em duas sessões extraordinárias, os deputados analisaram 18 vetos do governo a projetos aprovados na Alerje. Entre eles está a proposta que torna obrigatória a presença de desfibriladores nos centros de treinamento desportivos, clínicas médicas e laboratórios onde sejam realizados testes ergométricos, provas de esforço e testes de estresse físico. O veto ao projeto do deputado Carlos Macedo foi derrubado e a proposta vai virar lei. Empresas que optarem pela exploração de poços artesianos podem utilizar como pagamento ao governo o repasse de no mínimo 20% da água extraída mensalmente. O projeto do deputado André Siciliano altera a lei que trata da cobrança pela utilização de recursos hídricos no Estado. O texto teve o veto rejeitado e vai virar lei. Foi derrubado o veto do governo ao projeto que torna obrigatória a presença de vigilantes do sexo feminino nas agências bancárias do Estado do Rio. A proposta do deputado Sérgio Fernandes vai virar lei. Foi derrubado o veto parcial ao artigo do projeto que determina a oferta exclusiva de vinhos de produção nacional em eventos públicos de órgãos do Estado. O artigo que teve o veto rejeitado pelos parlamentares estabelece que quem descumprir a norma terá que devolver os valores gastos com a aquisição de outros produtos não previstos na lei. O projeto do deputado André Siciliano vai ser promulgado na íntegra. Também derrubado o veto do governo a proposta que autoriza o Poder Executivo a convocar candidatos aprovados que realizaram inscrições para concursos de formação de soldados da Polícia Militar no ano de 2014 e que tinham na época a idade máxima de 35 anos. O projeto segue para promulgação. Os projetos apresentados tinham condão de indicar ao governo do Estado ou autorizar o governo do Estado a chamar os concursos que ainda estão em aberto. O veto foi derrubado e agora é diligenciar junto às secretarias competentes ao próprio governador no sentido de dar continuidade a essa escalada de chamamentos que a gente tem realizado aqui garantindo a segurança jurídica numa integração entre o Parlamento Fluminense e o Poder Executivo. Rejeitado o veto do governo a proposta que cria o Programa Estadual de Combate à Violência e Discriminação LGBTI no Estado o Rio Sem LGBTIfobia. O objetivo é desenvolver políticas públicas para combater a violência e discriminação de lésbicas, gays, travestis, transexuais e pessoas intersexuais além de qualificar funcionários e servidores que prestam serviços a essa população. O projeto do deputado Carlos Mink e do ex-deputado Gilberto Palmares vai virar lei. Foram 11 anos para conseguir aprová-lo. O programa até foi criado mas tem oscilações. Agora uma lei, ele vira uma política de Estado. Reconhecer esses direitos não é estabelecer nenhum privilégio. É garantir que essas pessoas não possam ser humilhadas, demitidas, discriminadas para ganhar um emprego, por exemplo, ou ter um atendimento na saúde pela sua sexualidade. A gente já passou da idade média, da inquisição. As pessoas têm que ser respeitadas. Também foi derrubado o veto ao projeto que autoriza o governo a igualar a remuneração dos auditores da Controladoria Geral do Estado e dos analistas de controle externo do Tribunal de Contas do Estado. O texto assinado por 36 parlamentares vai virar lei. Foi vetada a proposta que autoriza o governo a reduzir a taxa anual de licenciamento veicular para condutores que optarem pela utilização digital do certificado de registro e licenciamento de veículo. O projeto dos deputados Luiz Paulo e Lucinha teve o veto derrubado. Projeto bom porque alivia o bolso do consumidor que está pagando por um serviço não prestado. Mas cabe ao Poder Executivo dizer que redução vai dar, no fundo, não adianta falar sigla, nessa taxa. Porque é uma taxa. E a taxa tem como contraprestação o serviço. Se não presta o serviço, não tem que ter a taxa. O projeto do deputado Carlos Mink, que cria o programa Blitz Inteligente, foi vetado pelo governo. O objetivo do programa é o aperfeiçoamento das blitzes com planejamento estratégico e ampliação da cooperação entre entes públicos dos municípios e do Estado. O plenário rejeitou o veto e a proposta vai virar lei. Os municípios de Barra Mansa e Volta Redonda podem ser incluídos na lei que prevê cobrança diferenciada de ICMS com o objetivo de reduzir as desigualdades regionais. O texto do presidente da ALERJ, deputado André Siciliano, teve o veto derrubado e vai virar lei. Também discutido o veto ao projeto dos deputados Luiz Paulo, Lucinha e Rodrigo Amorim, que cria regras para ampliação de empréstimos consignados para servidores públicos, estabelecida por lei federal. De acordo com o texto, os empréstimos podem chegar a 40% do rendimento do servidor. O veto foi rejeitado e a proposta vai ser promulgada. A lei federal é explícita. Todo mundo que tiver com valor menor que 40%, todos os entes federativos, tem que passar para 40%. Então, aumento de margem de apenas 5%. O governo posterga, vetou, não fizemos acordo porque o que veio de justificativa pelo governo é falso, dizendo que a lei federal não podia regulamentar a matéria, mas está regulamentando. Se ela não pode, tem que ir no Supremo derrubar a lei federal. Proposta que suspende o regime de substituição tributária de cachaças derivados do leite e água mineral, teve um artigo vetado pelo governo. O artigo trata da suspensão da substituição tributária em operações internas e interestaduais. O veto foi rejeitado e o projeto dos deputados Alexandre Kinnoploch, Rodrigo Amorim, Marcelo Cabeleireiro e mais nove coautores vai ser publicado na íntegra. O primeiro projeto que apresentei, que já foi transformado em lei, sancionada pelo governador Cláudio Castro e agora regulamentada pela Secretaria de Fazenda, ela fala da substituição tributária no que diz respeito à produção da microcervejaria e o Rio de Janeiro é conhecido nacionalmente por ser produtor de microcerveja. A partir daí, outro projeto é aprovado na casa, a gente derruba o veto, no sentido de ampliar esse fim da substituição tributária para outra gama de produtos relacionados à produção exclusiva no Rio de Janeiro, como por exemplo vinho, cachaça, produtos típicos do nosso interior. E essa semana é a vez da população de Seropédica receber o serviço do ônibus do consumidor da Alerj. O atendimento nesta sexta acontece na Estrada São Paulo, quilômetro 49, no espaço da Feira Livre, de nove da manhã às cinco da tarde. E no sábado, o veículo vai ficar estacionado no quilômetro 40 da Estrada São Paulo, em frente à Secretaria de Assistência Social, das nove da manhã às três da tarde. O Jornal da Alerj fica por aqui. Você pode acompanhar a programação também em nosso site e pelas redes sociais. TV Alerj, o canal do povo. Uma boa noite para você e até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho